Comissão debate ampliação de benefício fiscal de produtos textos para o comércio varejista Problemas no sistema lagunar na região oceânica de Niterói São discutidos em audiência pública E plenário analisa projetos que aumentam gratificações de policiais civis e militares O Jornal da Lerge está começando agora Boa noite O projeto de lei que altera o regime de tributação para fabricantes de produtos textos Estendendo benefícios fiscais ao comércio varejista Foi debatido em audiência pública da Comissão de Tributação da Lerge O governo do estado tem 30 dias para apresentar um estudo Mostrando os impactos financeiro e econômico do projeto nas contas estaduais O projeto que tramita na Lerge quer alterar a chamada Lei da Moda Aprovada em 2003 e que reduziu o ICMS para o setor de 19% para 2,5% Entre as mudanças da nova proposta, que está prevista para vigorar até 2032 Está a extensão do benefício fiscal para o comércio varejista Quando for da mesma empresa fabricante O gerente jurídico e tributário da Firjan Defende uma tributação diferenciada para o setor varejista Já que a medida poderá trazer consequências negativas para as indústrias Nossa preocupação grande com essa extensão do setor varejista É garantir que os empregos vão ficar no Rio de Janeiro Porque se qualquer varejista, ainda que ele esteja ligado pela indústria Ele puder vender com esse incentivo É a grande chance das empresas começarem a importar Ou comprar produtos de outros estados E venderem no varejo com essa tributação reduzida É muito mais fácil a indústria encontrar dificuldade competitiva com outras indústrias do que o varejo Porque o varejo está ali na rua e ninguém vai para outro lugar para fazer uma compra O projeto está tramitando um regime de urgência na Alerj Motivado pelo estado de calamidade pública da cidade de Petrópolis Afetada pelas fortes chuvas De acordo com o presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo O comércio varejista da região, que ainda não se recuperou Vai precisar de tempo e apoio fiscal Como o do projeto, para isso acontecer A lei têxtil é para os 92 municípios Então Petrópolis já está incluído A gente quis trazer a questão da venda a varejo Que passou a ser um drama específico de Petrópolis Porque a sua principal rua que deu a Petrópolis o título de capital da moda É a rua Tereza E a rua Tereza praticamente todo o comércio varejista foi liquidado O advogado Moacir de Oliveira, que participou da audiência pública Sugeriu a existência de uma inscrição virtual no sistema do governo Como um caminho temporário para a recuperação dos varejistas da rua Tereza Eu uso um conceito comparativo com a nota fiscal eletrônica Eu vivi a transição da nota física para a nota eletrônica Ou seja, não existe mais a nota fiscal Ela é uma informação digital Ou seja, está no computador virtual A gente imprime até uma nota que é o DANF Esse mesmo conceito você faz para uma situação temporária Uma inscrição que não precisa fisicamente atrapalhar a indústria O beneficiário da lei 6331 Você cria uma situação virtual e temporária Para suprir, ajudar alguma situação como essa O governo do estado, que defende a realização de um estudo Apontando os possíveis impactos na arrecadação Terá 30 dias para apresentar o documento à comissão Pode haver perdas de receita acentuada para o estado E nós não temos esse impacto Então, o que nós decidimos é fazer uma segunda audiência pública Daqui a 30 dias, em 26 de abril Onde a Secretaria de Fazenda trará o impacto financeiro Dessa legislação na receita A Secretaria de Desenvolvimento Econômico O impacto econômico E o ex-auditor fiscal e advogado Moacir Vai trazer especificamente uma sugestão Em relação a como deveriam ser as inscrições do ICMS Para a venda a varejo Que poderia ser uma alternativa à proposta apresentada No Dia Mundial da Água A Comissão de Meio Ambiente da LERJ fez uma audiência pública Para discutir a situação do sistema lagunar Itaipu-Piratininga em Niterói Os parlamentares cobram uma solução para os problemas Que se arrastam há anos na região oceânica do município Os canais de Piratininga e Itaipu sofrem com a poluição e o assoreamento As ligações clandestinas e a falta de investimentos Levam ao despejo de esgoto in natura O que agrava a situação no local A gente tem a omissão da Prefeitura de Niterói Sistematicamente da EMUSA, da Secretaria de Meio Ambiente Todos os órgãos ligados ao meio ambiente municipal É que não estão, prova disso é que não vieram nem estar presente Em mais uma audiência pública A solução é trabalhar Tem que ser um trabalho da Prefeitura, do INE, das águas de Niterói Ajudando a população também Todo mundo envolvido há solução O que tem que ser feito, todo mundo sabe De 2020 até agora A Comissão de Meio Ambiente da LERJ expediu 66 ofícios Sobre a poluição do sistema lagunar Para a Prefeitura de Niterói Secretaria Municipal do Meio Ambiente INEA e Águas de Niterói O prejuízo tem sido grande para o meio ambiente Moradores da região e pescadores Recursos existem para solucionar os problemas Mas até agora O ecossistema tem sofrido Com a falta de uma solução definitiva Por parte do poder público Na verdade é um jogo de empurra para lá, empurra para cá A gente sabe que existe dinheiro dentro da Secretaria De Estado de Meio Ambiente A gente sabe que tem dinheiro no INEA A gente sabe que tem dinheiro na Prefeitura Municipal de Niterói Que é uma prefeitura hoje que arrecada quase 5 bilhões No ano de 2022 A gente sabe que tem dinheiro no caixa da Águas de Niterói E o que a gente vê é um empurra, empurra para lá e para cá Que ninguém quer pegar esse filho É um sistema lagunar que gera emprego, tem pesca, turismo É muito importante a gente não deixar isso acabar Mas na forma que a gente vê, parece que a Prefeitura quer que isso acabe As estações de tratamento de Cambuinhas e Itaipu estão com problemas O que tem agravado a poluição Lava-jatos, clínicas de saúde, restaurantes que despejam óleo pelo esgoto E outros estabelecimentos comerciais Também contribuem para piorar a situação O Ministério Público do Rio constatou que nos últimos dois anos Houve uma violação sistemática dos parâmetros relacionados a nitrogênio total e amoniacal Afetando ainda mais o canal de Cambuatá e atingindo o sistema lagunar O Ministério Público assume um protagonismo agora Graças ao deputado Gustavo Schmidt, a Comissão de Saneamento da Alerja E a nossa Comissão de Meio Ambiente Para que haja uma matriz de responsabilidade Quem perde o sono com o que e quem paga qual intervenção O estudo está apresentado Então os cenários existem, são vários deles Túnel do Tibau aberto, fechado, canal de Itaipu ampliado Mole construído, reconstruído, Cambuatá Tem uma série de possibilidades Falta a Prefeitura e Governo do Estado Abraçarem cada um o seu objetivo, qual é a sua ação concreta E o Ministério Público tutelando essa matriz de responsabilidade A gente precisa que o dinheiro saia do papel Se vem do FECAM, se vem da Prefeitura de Niterói Superavitária na questão dos royalties O niteroense não quer saber quem vai pagar O niteroense quer resposta concreta na qualidade e na saúde do sistema lagunar de Niterói Foi instalada nesta terça-feira a Comissão Especial para acompanhar os desdobramentos da tragédia em Petrópolis Que será presidida pelo deputado Rodrigo Amorim É a contribuição do Parlamento Fluminense, não só com o que fizemos imediatamente De aportar recursos do nosso fundo, fruto da economia, da austeridade da presidência da casa Mas uma contribuição do Parlamento de acompanhar tudo o que está sendo feito As medidas tomadas, o que está sendo feito para o empresário, as ações do governo do Estado O governador Cláudio Castro esteve ali no primeiro momento também, ficou por alguns dias A gente poder ajudar de alguma forma nessa interlocução do poder público municipal com o estadual E que fique um legado Esse relatório certamente vai permitir com que Petrópolis não sofra mais Ou minimize todos os danos que está sofrendo hoje Um legado de integração de forças do poder executivo com o poder legislativo E principalmente olhar atento e austero dessa casa para o correto emprego do dinheiro público Para que possamos atenuar tudo o que se perdeu E também que a gente possa reerguer a cidade de Petrópolis Foram eleitos relator o deputado Marcos Vinícius E a vice-presidente a deputada Mônica Francisco Que destacou a importância de ações preventivas para evitar novas tragédias A gente precisa entender quais foram os fenômenos que concorreram para a sobreposição de tragédias Isso está no manejo das áreas de proteção ambiental Das habitações que estão em locais de risco Quais são os próximos passos no sentido de realocar essas famílias Que estão com moradia em área de risco ainda Que estão numa iminência, por exemplo, de sofrer tragédia como outras Que já desabaram na tragédia de um mês atrás e dessa última Então a questão da prevenção é fundamental E os parlamentares discutiram projetos que aumentam a gratificação De policiais civis e militares no Estado Acompanhe agora as votações com a repórter Fernanda Nogueira Os parlamentares discutiram nesta terça-feira a mensagem do governo Que propõe uma atualização dos valores da gratificação de habilitação profissional Dos policiais civis do Rio A GHP é paga aos policiais que realizam cursos de qualificação Os que tiverem formação profissional, por exemplo, terão um aumento na gratificação Que vai de 10% para 90% do salário base Quem tiver aperfeiçoamento profissional vai ter aumento de 15% para 95% Especialização profissional de 25% para 100% E para curso superior de polícia, a GHP sobe de 30% para 105% do salário base O texto foi aprovado e retorna ao governador para a sanção O ajuste já estava sendo trabalhado e previsto dentro do processo Tudo que nós entendemos de valorização da segurança pública A gratificação é efetiva no salário do policial A possibilidade de que ele seja qualificado é ainda maior Dando a ele a chance de aprender mais para servir melhor à população E por isso a sua gratificação que já será maior Ele vai ter a possibilidade de ganhar isso como salário e poder servir melhor à população Empresas da área de turismo que desenvolvam programas permanentes Para incentivar os funcionários a aprenderem a linguagem de libras Podem receber uma certificação Proposta da deputada Alana Passos Cria o selo Empresa Incentivadora da Aprendizagem e Aplicação da Linguagem de Libras Com o objetivo de homenagear negócios que promovam o turismo receptivo no estado do Rio O selo deve ser concedido pelo governo do estado acompanhado de um diploma O projeto aprovado segue agora para análise do governo E a deputada Tia Ju quer incluir ao termo de pessoa com deficiência Quem receber diagnóstico de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária A ausência da vascularização linfática em membros superiores e inferiores do corpo humano Pode trazer desconfortos de ordem física e psicológica O intuito da proposta é fazer com que essas pessoas também possam usufruir Dos benefícios já previstos em lei para pessoas com deficiência O texto aprovado depende da sanção do governo para se tornar lei A pessoa perde totalmente o movimento daquele membro atingido por essa disfunção Geralmente as pessoas, há um acúmulo de líquido naquela localidade que impede a mobilidade delas Acontece muito com as mulheres que fazem esterectomia e que não fazem a fisioterapia a tempo Não porque não querem, mas por não ter acesso E é uma doença conhecida como elefantíase E essas pessoas, elas param de trabalhar e não conseguem nem fazer minimamente um tratamento Já incluído na categoria da pessoa com deficiência, elas terão direito a benefícios Que darão possibilidade de continuar com um tratamento mínimo O deputado Atila Nunes apresentou proposta que altera a lei do direito ao aleitamento materno no estado do Rio O parlamentar quer aumentar a multa para estabelecimentos que constrangerem mulheres que estiverem amamentando O novo texto faz uma distinção para templos religiosos Onde devem ser oferecidos espaços reservados para amamentação O projeto também estipula multas mais altas para os estabelecimentos que descumprirem a norma Que podem ultrapassar 10 mil reais A proposta recebeu três emendas e retorna às comissões Não existe nenhuma restrição à amamentação em prédios públicos ou privados No caso dos templos religiosos, dependendo da religião de cada um Às vezes o fato de amamentar, sei lá, durante o culto, alguma coisa Pode causar um conflito de natureza religiosa E aí, nesse caso, a lei estabelece que o templo religioso deve ter um lugar próprio para isso O templo religioso que não fizer questão pode amamentar em público Amamenta em público, nenhum problema A conectividade pode se tornar um dos deveres que o Estado deve assegurar Para garantir dignidade aos cidadãos fluminenses Ao lado de saúde, educação, transporte, moradia É o que diz a proposta de emenda à Constituição Assinada pelo deputado Luiz Paulo e pela deputada Marta Rocha O texto altera a Constituição do Estado Para incluir o acesso à internet como garantia de cidadania A proposta foi aprovada com 47 votos favoráveis e dois contrários E retorna a pauta para mais uma votação Não há democracia sob o ponto de vista do acesso à internet Sem que você garanta sinal para todos As comunidades carentes, as periferias Ter conectividade é a garantia de participação do processo social Mas também para melhor qualificação Para venda de produtos Para se livrar das garras do narco e das milícias A internet coloca o cidadão na sua cidade, no seu estado e no mundo O arco metropolitano pode ser reconhecido como de relevante interesse econômico do estado Com isso, os empreendimentos localizados às margens da rodovia Vão poder receber tratamento prioritário e benefícios fiscais por parte da administração pública A matéria do deputado Rosenberg Reis ainda retorna a pauta para mais uma votação Projeto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano E mais 21 parlamentares, autoriza o governo a conceder aumento da GRET A gratificação de regime especial de trabalho aos policiais e bombeiros militares do estado Aspirantes a oficial, subtenentes, sargentos, cabos e soldados Devem receber a gratificação no valor de 150% A regra deve valer para ativos, inativos e pensionistas O reajuste da GRET para os praças foi incluído na lei aprovada em dezembro do ano passado Que criou o sistema de proteção social dos militares Mas o governo vetou o aumento e o veto foi mantido pelo plenário O texto recebeu seis emendas e segue para análise das comissões Municípios em situação de calamidade pública ou emergência, como é o caso de Petrópolis Podem receber do governo, em 2023, um repasse de ICMS equivalente ou maior ao recebido em 2019 Ano anterior à pandemia da Covid-19 A medida proposta pelos deputados Luiz Paulo e André Siciliano E pela deputada Lucinha Tem como objetivo estabelecer um valor mínimo para o índice de participação dos municípios Esse índice é calculado sobre 25% do total arrecadado de ICMS pelo Estado no ano anterior O projeto aprovado será encaminhado para análise do governador Petrópolis e outros municípios foram prejudicados fundamentalmente em fevereiro por causa das chuvas Petrópolis novamente se agrava em março E a gente está com um olhar no futuro Que é que em 2023 seja válido o IPM, o índice que distribuiu o ICMS no ano de 2019 Porque não teve tragédia de chuvas muito prejudiciais A pandemia ainda não tinha afetado a economia Então é um ano simbólico Estabelecimentos industriais localizados nos municípios de Cachoeiras de Macacu e de Tanguá Podem ser incluídos no tratamento tributário especial de ICMS O projeto do deputado Anderson Alexandre altera a lei de 2015 Que já contempla 50 cidades do Estado do Rio O projeto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador Parlamentares que integraram a CPI do feminicídio Propõem a criação de um concurso de trabalhos sobre violência de gênero Para estudantes do ensino médio da rede pública estadual Com o título Olhar do colega que protege Os trabalhos podem ser feitos em formato de redação, vídeo ou música E a premiação deve acontecer uma vez por ano O projeto prevê ainda a formação de uma comissão com representantes da Secretaria de Educação Da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher Para definir as regras do concurso A proposta recebeu 12 emendas e volta para as comissões As delegacias de polícia do Estado do Rio podem passar a oferecer atendimento humanizado Feito por psicólogos a mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual O projeto da deputada Marta Rocha recebeu duas emendas e retorna às comissões O Jornal da Alerje fica por aqui Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais TV Alerje, o canal do povo Uma boa noite para você e até amanhã E aí E aí